Bem-vindos a mais uma batalha de edições e hoje a gente tem J.Lo J.Lo tá um tempo sem lançar ovo, lançou agora a trilha do Bury Me, né? Então, a gente fica com a coletânea Dance Again The Hits Edição Standard e Deluxe, as duas foram lançadas no Brasil, a princípio só tinha lançado a Standard Depois de um tempo que a Sony lançou a Deluxe, até aquela época a Sony tinha essa mania De lançar a Social Standard depois de uns meses e botar a Deluxe no mercado Então eu fiquei feliz que botaram o da J.Lo, né? Ela também coincidiu com o ano que ela fez turnê pelo Brasil, então as vendas dela por aqui estavam bold E tava indo no sucesso de On The Floor, né? Eu acho uma coletânea boa, na verdade não, eu acho uma coletânea bem... Eles exageraram nos Feats, né? Do Get Right, que foi Hit Solo, botaram Fit, é Fit demais Mas vamos comparar, primeiro a gente tem a Standard, a Standard tem esse tom dourado Pra cá até ficou o rocheado da foto original, mas eles deixaram bem... Principalmente um tom dourado Johnny Faloupa, Dance Again The Hits Meu é uma 10 mil Ele tem Dance Again, Going In, I'm Into You, On The Floor, Love Don't Cost A Thing, é a primeira faixa que não é Fit If You Have My Love, Waiting For Tonight, Get Right, Jane From The Block, I'm Real, Do It Well, And Funny Feeling So Good A gente tem 13 faixas em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 Fits Simples da época Alguém teve a ideia de deixar vermelho em cima do laranja Eu nem tinha reparado Ele tá aqui Ah, aqui tá bem visível, mas só aqui A minha bandeja tá quebrada, porque tem etiqueta atrás, eu não consigo tirar a etiqueta Mas, né, toda essa ideia dourada Todos os grandes sucessos, umas duas faixas inéditas, incluindo o Dance Again Encarte Montagem com foto dos singles Chutes Bom, JLo sempre serviu chutes, né Então Encarte é lindo pra caraca Tem 16 páginas E é um negócio feito É um encarte de foto Porque pouco importam os créditos aqui das músicas É tanta foto E tanta foto icônica da carreira dela E tão bem colocada, com tanto destaque É um encarte muito bem desenhado Porque você nem presta atenção que tem texto por cima Ainda mais que é só crédito Aí mesmo que você ignora com a facilidade absurda É um encarte muito bonito Aqui, foto de clip E a gente tem a Deluxe Que é roxa E que... Ah, tá Oponência Dourado Beleza Mas eu achei horroroso Gente, esse roxo ficou lindo Deluxe Edition escrito aqui JLo nessa guia da Red Encaixou muito bem encaixado Ficou muito bonito Porque deu destaque pro roxo dela Porque aqui o roxo dela some Tá vendo Nesse dourado todo Que botaram Aqui deve ter ficado tão ilegível O branco Que eles tiveram que botar preto O rosto dela, ela desaparece Gente, você não quer que o rosto do artista Desapareça na capa Pelo amor de Deus Lindão, lindão Não tem nada dizendo o Deluxe na lateral A gente falou que precisa seguir em The Hits Mas ele é bem maior Até aqui roxo ficou bem melhor O meu é uma A3000 Ele vai até A13 com o feeling solido E aí ele vem pra A14 com All I Have A 15 KC E a 16 Let's Get Loud Eu acho que é um absurdo O Let's Get Loud Não tá numa coletânea Standard De rosto 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 Ela já tinha o The Real Me Que eram todos os clipes do On The Six Do J.Lo E do This Is Me Then Então era só botar os clipes do Rebirth, Brave Com Mamona Moheri e Love Fazer uma continuação Mas não, eles fizeram essa mesclagem Só botaram 11 Eu não sei porque é só botar 11 Espaço de sobra Eu não entendi nada O negócio que era pra ser wow que legal Vem com DVD, vem com os clipes Esse DVD é uma porcaria E a imagem dele é bosta Mas é o que? Jennifer Lopez, Dance Again, The Hits Roxa Com rosa Aqui, Etiqueta, edição deluxe CD, 3 faixas bondas Mas DVD, 11 clipes Incluído Dance Again Acho que eu troquei a case desse CD Em algum momento Não Ela tá solta E aqui o DVD Jennifer Lopez, Dance Again, The Hits Encaixa é a mesma coisa? 16 páginas ou ele é maior? Eu sou apaixonado pela capa roxa Não adianta, eu adoro essa capa Ah, o encaixa é maior O encaixa tem página dedicada só pra foto Aqui do On The Six Podia né, ser por eras Porque esse aqui é só do primeiro alvo Ficou lindo Mas é onde vem crédito Vem a página com o mesmo desenho 24 páginas Rebirth from J.Lo 24 páginas, um senhor encarte Muito lindo esse encaixa Muito lindo esse encaixa Meu Deus do céu Ele é recheadíssimo de foto Lindo, 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 lindo Ai ai E a mesma foto Ela deitada ao redor de um monte de macho Fazer ok O encarte bem maior E a gente parte pra parte da batalha? Tem que batalhar esses dois aqui? Precisa? Hum De um lado a gente tem o negócio Que a cor ficou errada O rosto dela ficou sem destaque Só tem 13 faixas 9 feet O encarte é bonito, sem dúvida A estampa do CD dourada é legal Do outro lado a gente tem a tonalidade certa O negócio roxo, cheio de luzes Que ficou lindaço O Deluxe Edition escrito aqui embaixo da bandeja Ficou lindão na gaveta Finge que o DVD presta Mas pelo menos tem Melhor do que não ter É realmente uma verdadeira edição deluxe Ele tem 3 faixas bônus O DVD com 11 clips Um encarte Com 8 páginas a mais Não é isso? 16 para 24 é O senhor do encarte Um belo encarte maior Galera Tem dúvida para essa batalha não Essa batalha a gente resolveu falar sim Dance Again, JLo, The Hits, Deluxe Ganha Lavada Inclusive eu só tenho as tenders Porque a princípio só lançou as tenders Se não eu não tinha nem Eu fui comprado só a Deluxe Eu estaria satisfeito só com ela Bom Hoje em dia eu não estou satisfeito com nenhuma das duas Na época, em 2012 Eu estava satisfeito só com ela 2012 ou 13? 12 Hoje em dia eu monto a minha própria Porque, né É isso daí Até a próxima batalha Tchau Tchau Tchau, tchau.